Ó galerinha, top, 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 já tá até ficando murcha, eu penso numa plantinha que vai embora rápido, essa aqui tem dois dias que eu vi ela e ó como ela já tá, é muito bonita, bastante perfumada, a floração branca chama muita atenção, mas é aquilo né pessoal, infelizmente é a beleza dessa aqui, você acaba bem rápido, ainda tem um restinho de perfume na floração, muito, muito bonita, essa aqui é a, como é o nome dela, sobralha branca, já vi da roxa também, muito mais difícil de achar, mas da branca tem por todo canto aqui, graças a Deus, a roxa é uma epífita, dá em certas ilhas, é muito difícil de ver, muito difícil, porque também eu não tô andando muito em ilha, porque da chuva que tava tendo aqui, mas agora com fé em Deus o verãozão vai melhorar, o verãozão vai melhorar tudo pra gente, ó mais um pé gigante aqui, mas é isso meus queridos, espero muito que vocês tenham gostado, não deixa de ir lá no YouTube, ou no Facebook também tem, acho que no Facebook vai ter, vai, mas vai lá no YouTube, assiste o vídeo em 360, 360, que você pode tá acompanhando tudo, ah, e como é que é esse negócio que funciona? Pra quem não entende, pessoal, você tá aqui, eu tenho uma outra câmera aqui na cabeça, e essa câmera ela é especial, ela filma tudo, então você tá aqui, no YouTube, você tá aqui, assistindo aqui, se você virar o seu celular pra cá, a filmagem passa a filmar o que tá desse lado, se você virar pra cá, passa a filmar desse lado, porque a câmera ela filma tudo, e você na hora de assistir, só decide de que lado você quer assistir, que aí você pode tá acompanhando toda a natureza em volta aqui, tá bom? Escrito super vale a pena, e também super vale a pena você participar do nosso sorteio, valendo 20 mil reais, ou uma viagem de 7 dias no Paraíso das Orquídeas, com tudo pago, alimentação, passagem, transporte aqui, que você tem que ter, que tudo é longe, então, você vai ter um quadriciclo alugado pra você, ah, mas eu não sei pilotar e tenho medo, beleza, eu fico com você durante 7 dias, claro, vou ficar na minha casa, você vai ficar num hotel, tá bom? e o quadriciclo vai ficar com você, mas se você não souber pilotar, eu faço as honras de estar pilotando pra você, levando você nos melhores lugares daqui da região, praias, cachoeiras, rios, trilhas, visitar todas as orquídeas que a gente puder, tá bom, meus queridos? então corre, participa, super vale a pena, e pro segundo ganhador tem 5 mil, e pra quem comprar mais número? ah, pessoal, pra quem comprar mais número tem mil, o segundo 500, e o terceiro 200 reais, pessoal, então, de qualquer forma, você não perde o seu investimento, tá certo, meus queridos? valeu, falou, e agora tchau, tchau, tenho que ir pra casa, já estou atrasado